Oi gente, tudo bem com vocês? Nós aqui de novo. O que acontece? Tem uma seguidora aí no canal que tá com dúvida de como tecer bastante cabelo de uma vez só. Tipo, você vai tecer 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas, até 1 kg de cabelo ou mais. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Fica uma maneira mais fácil, tá? Pra você manusear o cabelo, essa quantidade de cabelo aqui. Porém, não vou fazer cabelo demais. Vou fazer o suficiente pra você ver como que você vai fazer. Dessa maneira, você vai poder fazer com qualquer quantidade. Não te indico você fazer isso com mais de 1 kg de cabelo. 1 kg eu já considero cabelo demais da conta, tá? Já não acho muito viável pra quem tá começando. Se você já tá em prática, pode meter bala aí, não tem problema não, tá? O cabelo que eu vou tecer é esse aqui, tá? Esse é um cabelo, na verdade, gente, ele foi doado, tá? Pro pessoal da igreja aqui. Eu sou da igreja católica. E como a gente tá na Semana Santa, provavelmente o vídeo vai depois da Semana Santa, então, que a gente tá na Semana Santa, eu faço um trabalho pra igreja, todos os anos, que a gente faz o teatro da paixão, morte e ressurreição de Cristo, tá? E o personagem Jesus fica por minha conta. Eu monto o cabelo dele, faço o Mega Hair nele, e com isso a gente consegue doação de cabelo todo ano, né? A gente tem voluntários, voluntárias que doam o cabelo, e eu dou a minha mão de obra. E nisso a gente consegue um bom trabalho juntos, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou tecer esse cabelo fazendo ele inteiro, sem fazer os pedacinhos, sem fazer pouco cabelo, tá? Tirando a dúvida aí da cliente. Então, vamos lá pra você ver? Então vamos lá, gente. Então vamos soltar o cabelo aqui. Esse cabelo não foi cortado por mim, tá? Eu tenho uma maneira diferente de cortar, onde eu aproveito mais o cabelo. Tá? Então aqui a gente vai precisar limpar o cabelo, porque, ó, como que ele chegou. Tá vendo? Vamos precisar limpar ele. Então vamos separar aqui o... os comprimentos, né? Tem que tomar muito cuidado pra não perder cabelo. Viu, gente? Então vamos lá. Ó, vamos soltar aqui. Cabelinho, soltar o elástico. Eu solto... Eu não corto esse elástico aqui, porque eu gosto de usar ele depois. Esse aqui já tá limpo, então eu vou só passar ele aqui. E detalhe, ponto 1 pra tecimento sempre no ponto 1. Você não pode usar outro ponto. Tá? Então vamos passar. Só segurar aqui que a máquina puxa o cabelo. Ó, não precisa empurrar muito. Vai ficar uma tela bacana. Ó, tá vendo só? Acho que dá pra vocês verem. Vamos pegar o outro aqui. Ó, como que ele vem. Tá vendo? Esse aqui eu vou cortar porque eu não utilizo. Vou segurar aqui, ó. Faz um... Uma... Dobra aqui no dedo. Segura bem. E é só pentear que vai sair o excesso. Vou pôr aqui na perna. Agora, olha pra vocês verem como que ele vem, ó. Vem de tamanhos variados, ó. Tá vendo? Você vai pegar e vai tentar juntar as pontas, ó. De uma maneira ou de outra, você vai acabar perdendo um pouquinho de comprimento, mas não tanto. Tá? Ó. Juntou. Corta. E penteia de novo. Levanta de novo aqui, ó. Um pouquinho. Se precisar. Tá vendo? Penteia ele. Ele tem... Deixa ele... Quanto mais alinhado você deixar esse cabelo, melhor vai ser pra você tecer. Tá? E melhor fica o resultado da tela. Ó. Então, vamos passar ele aqui. Também. Vamos lá. Ó. Ó. Acho que deu pra vocês verem, né? Eu vou trazer vídeo... Mais vídeos de tecimento, tá? Vou trazer bastante vídeo de tecimento, assim, completinho. Tá? Com detalhes. Com detalhes. Esse aqui, esse vídeo, vai ser só pra vocês verem como que a gente faz, assim, uma quantidade maior de cabelo. Tá? Então, eu vou passar aqui e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, gente, ó. Tô chegando no finalzinho aqui, ó. Passei todo o cabelo, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Pra vocês verem como que eu faço. Chegou aqui no finalzinho, ó. Teceu o cabelo tudo. O que que você vai fazer? Você vai pegar a ponta que você começou. Deixa eu pegar aqui direitinho pra vocês. Ó. Essa ponta aqui que a gente começou, a gente vai juntar aqui. Ó. Vai fazer um círculo. Ó. Assim. Vai juntar uma pontinha com a outra. Tá? E o que que a gente vai fazer com esse cabelo aqui do meio? Você vai simplesmente prender todas as pontas. Tá? Assim que eu tiver mais uma quantidade bem maior de cabelo, eu vou trazer pra vocês verem também. É só prender aqui, ó. Dobra a pontinha. Tá? Pega um elástico. Esse não. Pega um elástico. Prende aqui, ó. Não precisa ser muito forte. É só pro cabelo ficar preso. Tá? E o que que a gente vai fazer? Só passar a costura normal, ó. No caso dessa tela aqui, que é a tela mais cheia, eu vou fazer três costuras, depois três de baixo, tá? Pra fazer o caminho e montar. Tá? E fazer a primeira dobra, aliás. Né? Montar não, fazer a primeira dobra. Depois, mais três costuras pra fazer o caminho e fazer a segunda dobra. E finalizar a tela, tá? E finalizar a tela, tá? Dessa maneira, ó. Você vai fazendo o cabelo todinho. Pode ser 100, 200, 300 gramas, 400, 600, 1 quilo, tá? Como eu disse antes, 1 quilo é muita coisa. É muito cabelo. Então, se você não tem prática, vai começando aí com 200, tá? 150, 200 gramas, pra você ir treinando fazendo esse... Esse circulozinho aqui com o cabelo, tá bom? Então, eu vou fazer o tecimento aqui, porque esse vídeo não tem foco do tecimento. E eu trago pra vocês depois, se o ator permitir, eu trago o resultado aqui, tá? Que tem que filmar ele, né? Fazer a imagem dele e tal. Aí eu mostro pra vocês como que ficou, tá? O resultado do nosso personagem, do teatro. Então, eu acho que ficou bem esclarecido, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Vai mexer um pouquinho. Que eu tenho que tirar do suporte. Ó. Vai ficar um círculo. Tá vendo só? E é só fazer o tecimento normal. E isso vale pra qualquer quantidade de cabelo, tá? Então, é assim que eu faço, tá? Da maneira que eu faço bastante cabelo e dá super certo. E não fica embolando o cabelo demais aqui. Pra você ficar voltando tela, tela, tela. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Se caso ainda tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que a gente tira todas as dúvidas, tá? Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.